Eu te chamo de amor, não descansa o cachorrão Pede pra bota gostoso, que quer dar um sentadão Sentante em mim, sentante em mim Eu só que eu bato forte, forte, mas de mim me fode Eu só que eu bato forte, forte, mas de mim me fode Sentante em mim, sentante em mim Imagina um repulisso quando a gente se trombou Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor É que ele bota gostosinho, bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho